Vem do Norte, do Nordeste, do Sudeste também vem Vem do Sul, do Centro-Oeste, hoje não tem pra ninguém E seu som já tá ligado, a iluminação a mil Esse palco arretado, gente de todo o Brasil Cantoras, jovens cantores, nossas bandas, bandas show Senhoras e meus senhores, o programa começou Dá luz e dá gente pra alegrar vocês Olha quem tá aqui na frente com vocês Sejam bem-vindos, meu nome é Adri Ropê E hoje eu estou aqui apresentando o TAD Talentos à Distância de 2022 Sejam todos muito bem-vindos Ganhar o título de cidade mais sustentável do Brasil Não foi uma tarefa fácil Pois para garantir o bem-estar da população, educação de qualidade e uma economia forte Contamos com uma gestão baseada nos princípios do desenvolvimento social e ambiental Com grande investimento na saúde Superamos a pandemia e realizamos atendimento de qualidade para toda a população Na educação Implementamos internet de última geração em todas as escolas Proporcionando um aprendizado que vai muito além da lousa e do giz Na economia, incentivamos atividades voltadas para a inovação e valorização do ser humano Com isso, fortalecemos a atração de novas empresas Gerando oportunidades de negócios e mais empregos para a cidade Com políticas públicas eficientes, viabilizamos o saneamento básico Água e energia elétrica em todos os domicílios da cidade Dessa forma, nos mantemos como o melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil Pois sabemos dos enormes desafios frente aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU Na chamada década da ação Mas esse é o compromisso de São Caetano do Sul Ser uma cidade cada vez melhor E garantir um futuro sustentável para as próximas gerações A CIDADE NO BRASIL A escolha errada me ensinou e me fez crescer Tem a opção de não aceitar o que me faz sofrer Não me leve a mal se hoje eu me amo mais do que você Nunca é tarde pra se dar valor Tudo bem se eu não sou quem você sonhou Algo em mim que faz com que eu me ame mais Eu preciso de alguém pra me entender Este alguém não é você Algo em mim que faz com que eu me ame mais Eu sou mais do que os seus olhos podem ver Sou mais feliz sem você Você não teve o melhor de mim Você não teve o melhor de mim E nunca vai merecer É tão fácil esquecer alguém Que não tem nada pra me oferecer Algo em mim que faz com que eu me ame mais Eu preciso de alguém pra me entender Este alguém não é você Algo em mim que faz com que eu me ame mais Eu sou mais do que os seus olhos podem ver Sou mais feliz sem você Algo em mim que faz com que eu me ame mais Eu preciso de alguém pra me entender Este alguém não é você Algo em mim que faz com que eu me ame mais Eu sou mais do que os seus olhos podem ver Sou mais feliz sem você Sem você E agora com vocês Um cantor da cidade de Águas da Prata São Paulo O... O... O Joca! Acertei? É isso aí, o Joca O Joca seja muito bem-vindo Altar de talentos E eu quero saber de você O que você está achando De poder participar desse projeto artístico nacional? Primeiramente queria agradecer Pela oportunidade A gente poder estar aqui Demonstrando o nosso trabalho Mostrando a nossa arte A forma como a gente enxerga o mundo E tentar levar uma mensagem positiva Algo que possa alegrar os corações Isso é muito gratificante Maravilha! E qual a música que você vai cantar hoje? A música é O Jardineiro de Djá Uma canção que foi Produzida no Começo da pandemia E aí Tudo que a gente viveu Que a gente passou Muitas lições E busca trazer uma mensagem assim Das nossas ações Que a gente precisa estar atento Às nossas ações Porque toda semente lançada ao solo Um dia vai semear Muito bem, parabéns E com vocês O Jaca Sucesso! E não piscar de olhos Suas ações são que dizem o que você é Suas ações são que dizem o que você é E num piscar de olhos O ano já passou Foi tudo muito rápido Muita coisa mudou O que você aprendeu E o que você praticou Suas ações são que dizem o que você é E não adianta querer cobrar Aquilo que você mesmo não pratica O discurso é bonito O discurso é bonito na teoria E não adianta querer cobrar Pra frente Tome cuidado Com o que semear Pois a colheita vai chegar Quando você menos esperar Então Espalhe a positiva vibração E plante a semente do amor Dentro de cada coração Por onde você passa Por onde você passa E plante a semente do amor Por dentro de cada coração Por onde você passa Pois agora você é um jardineiro Pois agora você é um jardineiro E não adianta querer cobrar E não adianta querer cobrar É um prazer o tá de receber este cantor Leo Zenate Da cidade de Embuguaçu Seja bem-vindo Que música você vai cantar hoje pra gente, Leo? É isso aí, galera Muito obrigado aí, primeiramente Pelo convite Muito feliz de estar aqui hoje E pra quem não conhece aí Leo Zenate Muito prazer Vou cantar uma música Composição minha Ao infinito e além Composição minha Do meu parceiro Tá até ali O Egon Arranjo do maestro aqui Ayrton Sakai Qual o nome dele? Qual o seu nome? Ayrton Sakai Multistrumentista Arranjador também Da música Criou os arranjos Ao infinito e além É a música Vamos lá, então Sucesso Bora Vocês acreditam em amor Aqui Perto de mim Vamos devagar Não quero assustar Seu coração Que acabou de se curar É o meu melhor lugar Eu quero construir Uma vida com você Não vamos desistir Problemas vamos ter Mas que casal não tem Ao infinito e além Quando eu te vi Pela primeira vez O coração bateu mais forte Aí que eu pensei É meu dia de sorte Mas foi Deus Quem colocou você Aqui Perto de mim Vamos devagar Não quero assustar Seu coração Que acabou de se curar Ah, é o meu melhor lugar Ah, é o meu melhor lugar Eu quero construir Uma vida com você Não vamos desistir Problemas vamos ter Mas que casal não tem Ao infinito e além Eu quero construir Eu quero construir Uma vida com você Não vamos desistir Problemas vamos ter Mas que casal não tem Ao infinito e além Mas que casal não tem Ao infinito e além Ao infinito e além Vem Vem mais um bom dia Eu agradeço Eu despertei E é um começo Que Deus proteja É um dia de alegria Toda família É mais um dia de alegria É melhor assim Dá um abraço Dá um abraço em mim Pensa só no bem Sem dor Dá um beijo Então me dá sua mão Vá viver também o amor Eu vou sair para o melhor de mim Eu vivo a vida otimista sim Tristeza e dor Não fazem parte não Aqui é gratidão É pensamento positivo assim Você é tudo que atrai fim Amor é tudo É pura emoção Aqui no coração Por minha fé e devoção E sabimento já é tão bom Pelo seu bar nesse momento Já vale um agradecimento É melhor assim Dá um abraço em mim Pensa só no bem Sem dor Dá um beijo Então me dá sua mão Vá viver também o amor Eu vou sair para o melhor de mim Eu vivo a vida otimista sim Tristeza e dor Não fazem parte não Aqui é gratidão É pensamento positivo assim Você é tudo que atrai fim Amor é tudo Amor é tudo É pura emoção Aqui no coração Eu vou sair para o melhor de mim 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 Eu vivo a vida otimista sim Eu vivo a vida otimista sim Eu vivo a vida otimista sim Tristeza e dor Não fazem parte não Aqui é gratidão É pensamento positivo assim É pensamento positivo assim Você é tudo que atrai fim Amor é tudo É pura emoção Aqui no coração Sim Tô Diz e vende Juntos por opção Trocamos juras Infinitas Abraçamos a vida com paixão Sem perder a classe ou a conexão Abraçamos a vida com paixão Sem perder a classe ou a conexão Divisíveis, juntos por opção Trocamos juras infinitas Falamos sem sentir Vimos fora de hora Na hora errada calamos Quebramos a cara às vezes Mesmo assim continuo de amar Abraçamos a vida com paixão Sem perder a classe ou a conexão Abraçamos a vida com paixão Sem perder a classe ou a conexão Não me faça ser quem não sou Não me convide para ser igual Me deixe voar Seguir as ordens do meu coração Somos quem somos Perfeitamente imperfeitos Somos donos do mundo Abraçamos a vida com paixão Sem perder a classe ou a conexão Abraçamos a vida com paixão Abraçamos a vida com paixão Sem perder a classe ou a conexão Não me faça ser quem não sou Não me convide para ser igual Me deixe voar Me deixe voar Seguir as ordens do meu coração Somos quem não sou Somos quem somos Perfeitamente imperfeitos Somos donos do mundo Abraçamos a vida com paixão Sem perder a classe ou a conexão Abraçamos a vida com paixão Sem perder a classe ou a conexão Adri Ropê, de repórter do Tádio Talentos à Distância Estou aqui agora, tenho a honra de apresentar para vocês A Secretária de Cultura de Campos Gerais, tá certo? Tá certinho, Campos Gerais, Minas Gerais Minas Gerais, boa tarde E nós estamos aqui no meu live esquerdo Com a produtora Paula E elas vão falar um pouquinho do projeto E dos candidatos, né? Que é um grupo, é isso? É um grupo de viola tradicional da nossa cidade E que até então, até dezembro do ano passado Nunca tinha tido oportunidade de sair da garagem Dessas próprias casas Então, através da Prefeitura Municipal E pelo exímio trabalho da Cláudia que está aqui Nós conseguimos viabilizar a lei Aldir Blanc, que foi executada no nosso município Então, deu a oportunidade de captar recurso Para poder executar esse projeto E aí, eu como produtora Inscrevi esse projeto Pelos violeiros, né? Sob o nome de Viola das Gerais E foi um dos contemplados nessa lei Então, nós executamos esse projeto E aí, mediante uma gravação da live show Que gerou o material que nós fizemos A inscrição no Tarde à Distância O show de talentos à distância E aí, hoje estamos aqui muito felizes Porque, além de estar contando com a classificação Também nós tivemos conhecimento Através do nosso querido Sérgio Que a gente já tem o prêmio na categoria Raiz Então, é uma alegria imensa A gente veio com... Viemos de longe Mas com muita alegria no coração Para poder estar aqui presente hoje E agradecer pela oportunidade Aí, tem a Cláudia aqui agora Para poder falar um pouquinho Da nossa cidade, da cultura Gente, olha Muito obrigada E eu estou sabendo que é um sucesso E boa sorte E parabéns, viu? Pelo trabalho e pela produção O Tarde Talentos agradece Então, esse grupo Ele foi apresentado na Lei Aldi Blanc Através da Lei Aldi Blanc A gente abriu vários projetos E ele foi assim Uma... Foi uma coisa inusitada Eles entraram receosos Entraram receosos para a apresentação Naquela dúvida de Ah, mas a gente vai dar conta E no fim, eles não só deram conta Como eles já foram representar o município Em outros municípios Eles foram para a fama Eles foram para outra cidade fazer uma live E agora a gente está aqui Uma honra enorme De estar aqui presente Trazendo o nome deles E o festival Viola das Gerais Para todo mundo, né? Muito obrigada, secretária Obrigada, Paula Gente, é um prazer receber essa cidade E muito obrigada mais uma vez Boa sorte a todos os participantes Nossa, como o tempo voa Tanta gente boa Que eu não vejo mais Deixa uma saudade imensa E quando a gente pensa Já ficou pra trás Nossa, como o tempo passa E a gente se afasta Tanto que deu prazer Uma parte vai embora Outra fica e chora Pra sobreviver Me deixaram desse lado Que é do isolado Será que é normal? A saudade está em alta Sinto tanta falta Desse pessoal A dor fica ferida Vou tocando a vida Mas eu não esqueço E isso é uma minha história Aguardo na memória E agradeço Vem a nova geração Nos traz a emoção E vão trocando a gente Mesmo com o meu cansaço Soltando o meu braço Que eu vou indo em frente Nossa, como a gente nova Que da gente afora Cresce tanto assim Eles estão no começo Mas não envelheço Por dentro de mim Me deixaram desse lado Que é do isolado Será que é normal? A saudade está em alta Sinto tanta falta Desse pessoal A dor fica ferida Vão tocando a vida Mas eu não esqueço Eles foram a minha história Aguardo na memória Glória e abraço E abraço Tchau 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 E agora nesse momento É chegada a hora Do fim do Tádio O Tádio vai encerrar E a gente deseja de coração A maior da boa sorte Para todos os artistas Que vão participar Que estão participando Aquele abraço Boa sorte 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 Boa sorte